J.C. Chirinza Reco-e-lis, Reco-e-lis Reco-e-lis, Reco-e-lis Just recognize Meus amigos não gostam de ti Minha família não gosta de ti Mas daí, e daí? É com eles eu volto a sumir Meus amigos não gostam de ti Minha família não gosta de ti Mas daí, e daí? É com eles eu volto a sumir Meus amigos não gostam de ti Minha família só vive a fingir Mas daí, e daí? É com eles eu volto a sumir Pois tu sabes que eu gosto de ti E eu sei que tu gostas de mim Nosso amor é tão forte E ninguém poderá destruir Se querem zangar, podem zangar Se querem falar, podem falar Meu amor, yeah Tô preparado pra tudo Enquanto zangam, nossa vira estandar E quando falam, nossa vira estandar Nossa vira estandar Nossa vira estandar Meus amigos não gostam de ti Minha família não gosta de ti Mas daí, e daí? É com eles eu volto a sumir Meus amigos não gostam de ti Minha família não gosta de ti Mas daí, e daí? É com eles eu volto a sumir Não quero brigar com ninguém Ela é minha mulher Não quero opinião de ninguém Ela é minha mulher Se é baixinha, se acorda, gosto Se ela é pobre, se é feia, gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Assim Eu tenho todo o direito De escolher a mulher que eu quero A mulher que eu quero E quando zangam, nossa vira estandar E quando falam, nossa vira estandar Nossa vira estandar Nossa vira estandar Meus amigos não gostam de ti Minha família não gosta de ti Mas daí, e daí? É com eles eu volto a sumir Meus amigos não gostam de ti Minha família não gosta de ti Mas daí, e daí? É com eles eu volto a sumir Meus amigos não gostam de ti Minha família não gosta de ti Mas daí, e daí? É com eles eu volto a sumir Meus amigos não gostam de ti Meus amigos não gostam de ti Minha família não gosta de ti Mas daí, e daí? É com eles eu volto a sumir Meus amigos não gostam de ti Minha família não gosta de ti